O deputado federal João Paulo Kleinobing é o entrevistado no Cabeça de Político dessa semana. Recentemente, ele trocou o PSD pelo DEM e vai nos contar agora quais são os seus planos para reconstruir o partido no Estado. Deputado, o DEM foi praticamente extinto em Santa Catarina em 2011 com a criação do PSD. Agora o senhor está retomando o partido. Como reconstruir o partido há sete meses das eleições? O DEM perdeu muito em Santa Catarina quando o governador Colombo optou pela transferência. Mas ao longo desse período também manteve as suas lideranças em Santa Catarina. Foi um partido que manteve a sua coerência do ponto de vista nacional. E em cima desta coerência e desta história que o DEM construiu no Estado, eu próprio disputei três eleições pelo PFL e pelo Democratas, que nós estamos reconstruindo o partido. Na verdade, levando o partido adiante, buscando dar um novo projeto. Acredito que o DEM, a nível nacional, hoje, talvez sejam os partidos mais bem posicionados do ponto de vista das suas ideias. Um partido que está ocupando, buscando ocupar, esse espaço que existe no centro do espectro político no Brasil. Alguém que defende a livre iniciativa, que defende a liberdade, que defende o Estado mais eficiente. Que é aquilo que eu acredito e por isso que fiz esse movimento de retorno. O senhor se sentiu isolado no PSD? Não. Eu acho que não é questão de isolamento. Eu tenho um orgulho muito grande poder ter ajudado a construir o PSD em Santa Catarina. Ele ter participado aqui no Estado do Partido. Tenho boa relação com o Partido. A saída não significa necessariamente uma discussão, mas a busca de um outro caminho. Um caminho paralelo, não divergente, mas que a gente possa fazer uma nova discussão em favor do Estado. O senhor tinha divergências em relação à pré-candidatura de Alson Meridio ao governo? Eu acho que é legítimo que todos busquem o seu fortalecimento. Como eu disse, não sair do partido por divergência ou por não concordar com o que está acontecendo. Sair para tentar construir um novo caminho, que é o que eu estou fazendo. Especulava-se que outros lideranças do PSD poderiam acompanhar o senhor nesse retorno ao DEM-PFL, essa volta às origens, digamos assim. O que faltou para mais gente lhe acompanhar? Na verdade, nós ainda temos conversado, muitas lideranças têm manifestado interesse em retornar, alguns com mandato, outros sem, mas o que nós estamos justamente é conversando, ouvindo a cada um e buscando fortalecer e construir esse projeto. Tem muito tempo ainda pela frente. O episódio da prisão do deputado João Rodrigues enfraqueceu esse movimento? Não, o deputado João Rodrigues é, acima de tudo, um grande amigo. E eu acho que a única coisa que eu espero, que nós temos que fazer com o deputado João Rodrigues é a manifestação da mais absoluta solidariedade com o que aconteceu. Espero que ele tenha, que ele possa resolver isso, que ele possa resolver isso o mais breve possível, que ele possa sim estar junto participando do processo político, seja no democrata, seja fora dele. Como o senhor avalia a sua passagem pela Secretaria de Saúde do Estado? Foi um grande desafio, são grandes problemas, procuramos encaminhar algumas dessas questões, o fortalecimento, especialmente da regionalização da saúde. Talvez o exemplo mais marcante é a questão do serviço de oncologia no município de Rio do Sul. Então, isso de fato demonstra o quanto a Secretaria buscou avançar. Isso é um trabalho que, na verdade, contínuo, no sentido de levar mais serviços em direção ao interior. Claro que há enormes desafios, especialmente do ponto de vista do financiamento da saúde no Estado. É muito porque recebemos muito menos do que deveríamos do governo federal. E esse fato finalmente foi reconhecido. Isso é uma briga de muitos anos também do Estado. O Ministério reconheceu que tem uma dívida de pelo menos 200 milhões de reais com Santa Catarina. Então, claro que esse dinheiro vai ter que ser buscado de alguma forma, no sentido de poder recuperar as finanças. Esse é o dinheiro que precisa ser trabalhado, além de resolver daqui para frente. Então, foi um desafio muito grande, mas tenho consciência de que, apesar das dificuldades, conseguimos avançar em vários pontos. O senhor falou do financiamento da saúde. O seu sucessor, Vicente Caro Prezo, que assumiu, ele reclamou muito do volume da dívida da pasta quando assumiu. O senhor acha que, e até uma impressão de que estava assumindo como se fosse um novo governo, o senhor acha que faltou lealdade naquele episódio? Eu acho que, não acho que foi lealdade. Cada um tem uma característica. A dívida já existia, continuará e ainda vem sendo levada. O que nós procuramos fazer, na verdade, foi que ela não aumentasse naquele período. Como é que o senhor avalia o governo Raimundo Colombo, que está se encerrando agora? Eu acho que é um governo que tem grandes realizações, o governador, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento da crise em Santa Catarina. Acho que nós temos que reconhecer sempre a coragem do governador de fazer esse enfrentamento sem o caminho fácil do aumento de impostos, por exemplo. Pode parecer algo pequeno, mas é um ato de muita coragem, porque exige olhar para dentro do governo, trabalhar as suas principais questões. É um compromisso que ele teve de não sacrificar ainda mais a sociedade e isso merece o nosso reconhecimento. Tem um bom volume de realizações de obras, mas essa questão do enfrentamento da crise, a coragem de como enfrentar a crise, acho que é o grande legado do governador. Seu pai, Wilson Clannabin, foi uma figura histórica muito importante aqui na política catarinense, foi governador de estado no início dos anos 90. O que o senhor aprendeu com ele como gestor público? Quase tudo. Meu pai foi uma figura realmente marcante, acho que na minha vida em especial, mas na vida dedicada catarinense, uma pessoa singular, alguém que tinha um espírito público extraordinário, uma capacidade de servir, uma capacidade de entender a dificuldade do cidadão e transformar isso em ação, alguém que tinha um senso de urgência enorme, alguém que conseguiu resumir numa frase, que é o investimento público. Meu pai dizia que sempre que a gente estiver diante de uma despesa para fazer, a gente está na dúvida se aquilo deve ou não deve ser feito, basta pensar o seguinte, se esse dinheiro fosse meu, eu faria isso? Se a resposta for sim, deve ser feito. Se for não, não deve ser feito. Acho que é algo simples, mas que expressa bem o senso de responsabilidade que ele tinha com o serviço público. Meu pai realmente foi uma pessoa marcante e é um grande desafio poder, de alguma forma, tentar, de alguma forma, não devemos levar adiante, porque não é isso, mas é uma grande fonte de inspiração de verdade. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui no Cabeça de Política. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto